Pessoal, a tia Andréia esqueceu de mostrar o QR Code aqui, ó, da nossa aula. Tem um QR Code aqui que ao aproximarmos, ele vai nos mostrar um vídeo sobre as amebas. Muito interessante, tá pessoal? Vai mostrar o movimento que as amebas fazem para se locomover. Então, vale a pena conferir aí, tá bom? Agora sim, a gente pode se despedir. Beijos e até a próxima!